Olá pessoal, aqui eu sou o Zezinho, avô de Itália, estou aqui, eu sou um saponeiro, estou aqui representando umas músicas para vocês verem e vocês vão ver, eu sou um saponeiro desde pequeno, desde 12 anos de idade aí vocês vão ver eu tocar, a farra vai ser muito boa viu gente, é um prazer estar tocando para vocês ouvirem Música 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 Música